A manipulação de gelo, criocinese ou criomancia é o poder de manipular e criar o gelo, mas você sabe como funciona exatamente esse poder, as coisas que ele é capaz de fazer ou suas técnicas e variantes, eu sou o iluminati e nesse iluminati explica, irei explicar a manipulação de gelo junto de suas técnicas, capacidades e variações, então deposita seu like aqui embaixo e também não se esqueça de me seguir em todas as redes sociais, arroba oiluoficial, tudo dito, bora pro vídeo. Os usuários da criocinese podem criar, moldar e manipular o gelo, como um poder elemental, a criocinese tem um número quase limitado de utilizações, limitado apenas pela imaginação do usuário e seus limites naturais, o poder foi popularizado na ficção, por personagens como Sub-Zero nos jogos e o Homem de Gelo dos X-Men, que apresentou esse poder para a grande mídia através dos filmes. Fundamentalmente os usuários são capazes de gerar o gelo, por vários meios, como conduzir a temperatura do ar até que se informasse gelo, ou congelar alguma fonte de água próxima, ou até mesmo manipular o gelo já existente no local. Agora que eu expliquei o fundamento do funcionamento dos poderes, por que não explicar algumas técnicas dele? Assim como todos os poderes, a manipulação de gelo possui técnicas que permitem o usuário diversificar ainda mais a utilização de seus poderes, ou do seu combate. Eu irei citar algumas técnicas da manipulação de gelo, mas eu não irei citar todas para o vídeo não ficar muito extenso. Clonagem criocinética O usuário pode criar clones de si mesmo, ou de outras pessoas ou objetos. Esses clones geralmente não possuem nem próximo do nível de poder do usuário, tendo apenas a aparência e algumas habilidades básicas de criocinese, mas não conseguindo usar as habilidades mais avançadas. Invisibilidade criocinética O usuário pode ficar invisível ao tocar o gelo, ou por que quer. Geralmente essa habilidade não se trata de uma invisibilidade total, e sim uma camuflagem, que permite o usuário se esconder em meio ao gelo. Teleporte de gelo O usuário pode usar o gelo para se teleportar. Ele pode se transformar em gelo, derreter e reaparecer em outro local, crescendo como gelo e o quebrando. Um dos personagens conhecidos com essa técnica é o Sub-Zero de Mortal Kombat, que deve ter aparecido de fundo no vídeo em algum momento. Existem muitas outras técnicas da manipulação de gelo. Uma das mais devastadoras seria a tempestade de gelo, que em níveis mais altos pode cobrir cidades inteiras, ou até mesmo congelar o inferno, como o Homem de Gelo fez. Mas agora que falamos das suas técnicas, quais são as variantes da criocinese? Assim como todos os poderes que eu já falei no canal, a criocinese tem variações, que são usadas por personagens específicos. Abaixo eu irei citar algumas variações da criocinese para dar como exemplo. Manipulação de biogelo Os usuários são capazes de canalizar o seu próprio campo de bioenergia, ou energia vital, para manipular o gelo em todas as suas formas, como neve. Um dos usuários desse tipo é o Doma de Kimetsu no Yaba. Manipulação de neve Os usuários podem moldar e manipular a neve. Como a neve é composta de pequenas partículas de gelo, é considerada uma variação mais fraca da manipulação de gelo, e personagens com poderes de gelo mais avançados são capazes de utilizar essa variação sem problemas. Gelo Mágico Os usuários são capazes de realizar uma forma lendária de magia, que permite o usuário lançar feitiços de gelo. Os usuários capazes de utilizar a magia de gelo podem ter a magia de gelo em um nível ilimitado, caso esteja em locais frios. Com as variações e técnicas ditas, eu irei citar algumas limitações do poder, afinal, nem tudo são flores. Primeira limitação Personagens com imunidade ao frio, absorção de gelo ou negação de gelo são imunes a poderes de gelo. A segunda, como a temperatura do gelo é muito inferior à do corpo humano, o uso excessivo da habilidade pode causar problemas no corpo do usuário, como deixar com febre ou causar queimaduras de gelo. Última limitação A criação de gelo pode depender da quantidade de umidade no ar disponível. Em áreas muito secas, pode ser difícil ou até impossível criar objetos de gelo. Salve salve, o Luminati aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho caso não seja inscrito. E também deposita seu like aí embaixo para fortalecer mais e mais o nosso conteúdo. Tudo dito, até a próxima!